Qual cidade, Paris, também? Paris, Oxi. Você sabe brigar do truco, mano? Sim. Não dá pra dizer, não. Não sei, não. Eu não sei, não. Eu também acho que ele não sabe, não, mano. Tô burro, mãe. Não, tô falando que você é burro. Tava falando sim, falou que você é burro. Tá só a boca. Viu? Cala a boca. Olha, bota aquela mordinha lá. Mordão? Ó, deixa eu colocar a mordinha da minha seta aqui, né, Joe? Peraí, preciso escutar aqui. Se liga no palco. Sai do meu pai, então. Ah, pilaratrusta. Nossa, eu pensei que queria falar agora. Para, bucha, saco. Ai. Ai. Jesus. Amado. Vou botar na Dani, Dani. Vamos ver, vai, Dani. Vamos ver. Ah, eu vim de graça. Vim de graça. Por acaso não sei não, se não sei. Não, você não sabe. Sem desculpa. Bora, Tapa. Fale. Como é que é seu nome? Fala pra mim. Da morda. Tá, peraí, você tá na onde? .com.br Eu tô, eu criei um link agora, tá ligado? Tô ligando no link Barba da cidade Aqui, aperta, aperta F7, mano Aperta F7, tá ok Meu amigo não precisa cargar, véi Jesus Aí, ó Aqui, tá vendo aqui, ó Chega aqui, sai da oficina e vem reto aqui, vem reto aqui Nossa, lá na cara Você tá vendo, você tá vendo o caminhão lá na frontal aqui? Peraí, pera Ah, tô vendo um aqui, ó Um tal de Zork Não, filho, vem pra cá, mano Vem reto, vem reto Isso, vem reto Sai da oficina e pega a direita depois Quer dizer, é Vem cá Tem dois aqui, não tem? É, eu e a menina aqui, vem cá, chega aí Mano, já vou te passar o segredo Do MP, véi Se você botar aí e já entrar lá, tá, velho, tá ligado? Você tem que esperar um pouco Você tem que botar pressão aqui Vamos lá, então Minha amiga vai fazer live Eu e o meu amigo tá achando até hoje do bagulho lá do cachorro Seus bolsas lá Chamar a polícia É, ué Ô, pera No meu tá pra descarregar bem aqui, ó Ô, Thiago Mas não é no meu canal, não Ô, Thiago Oi, mano No meu tá pra descarregar bem aqui, ó Vou descarregar aqui Tá com a carreta? Tô Vem com a carreta não, vem cá, vem cá, segue aqui, vem cá Vamos seguir a menina Ah, pode ver Ô, Dani, espera a nós, né, Dani? Esse menino, se não, você vai? Eu tô buscando a carga só, meu Ai Eu tô tão acostumada jogando essa bagulha aqui É, você não sabe jogar Pode ir, hein, cara Vai na minha frente aí, mano Vai na minha frente aí, passei, oi Ó, caminhãozão bonito, hein, mano Pode entrar agora, velho, pode entrar Depois tem que trocar essa foto, hein, mano Tá com a minha foto, velho Tá vendo? Aí depois Jesus Depois tem que trocar ela, para Ah, o Dani, você foi reto aqui no cruzamento, ou onde você foi? Eu fui com uma empresa de empresa Aí bonito, né, você nem vai saber que empresa que é esse negócio? Agora não, a gente quer alçar, agora É, vai saber Ô, meu caramba Ah, minha empresa Peraí, ai Vixi, é do lado da Ô, pé, adiu Da garagem Nossa, vai, peraí, eu vejo o mapa aí Aperta o M aí, ô, Thiago Ô, Thiago, não Ô, bagunzei aqui, aperta aí Aperta a garagem, dando essa empresa Tá, então, espera aí Aqui, ó, aperta o M, mano Você vai ver que tem um post, ó Vai, só vai reto, véi Só vai reto aí Só vai reto Ah, viu onde que ela tá Não vai, vambora Viu o continho dela, né Nela não, filho, cê louco Nela não? Lógico não Segue, segue, segue aquele caminhão, mano Vai, vai atrás dele, tem que pegar ele Vida esquerda A direita é direita agora Boa Vai reto, tô falando cê Aí cê faz o trevo ali, cê pega pra esquerda, beleza? Beleza Espera que ele, espera que ele, espera que o caminhão passar lá, mas não GPS Ah, tá ligado, né, Daniel, ensinar os novatos Hum, mas ele não, ele não é novato não, porque se ele fosse novato ele não sabia jogar, mas ele sabe jogar, ó Vai reto, filho Freia se não, cachorro, se não, vai reto aí não, vai, segue, volta aqui, véi Não, vai reto, tudo bagulho ali, véi, pode vir, pode vir, vem, vem Meu Deus, essa empresa é muito bom de cara, cê é louco Aí, vai, freia, freia meu caminhão aqui, viado Foi mal É que o valor vai na cama ir de dentro Vai reto, continua, continua reto, mano Aí cê pega direita aí agora, pega direita aí Ok, senhor Agora acelera aí Vambora Fica aí, Daniel, não sai daí não, pelo amor de Deus Se você sair daí, eu vou falar se você entendeu Vambora, vambora, véi, acelera aí, Gordon, vambora Quase que eu não vejo Quase que eu não vejo Olha o nome da menina, Maria Silva Vitor As ideias Bom que cê tá bom Assume o Eita peixe Vambora, véi, acelera esse caminhão seu Pera aí, deixa eu ver se cê tá com Eu acho que cê tá com o limitador, mano Agora, como é que faz pra tirar agora? Fala daqui atrás do meu caminhão aqui, pra dê Pera aí, tô chegando, velho Mas não, véi, não bate em mim não, não sei o que tá com o céu Ah, tem aí outro farol, ah, se mascazinha Ó, aperta o ESC, aí cê vai em opções Acho que é jogos Ah, tá, tô ligada agora Já sabe, já? É porque na hora que nós tavam, eu tava apertando ESC, aí não tava indo, tá ligado? Tô Que linda de violeiro Bora Bora Vai na frente Primeira vez assim que eu jogo online Serão? Serão? Por isso eu tô dando essas ratas, velho Mano, sempre fica na faixa da direita, véi Deixa eu ver onde que ela tá agora, véi Só vai reto, mano, só vai retão nessa faixa aí, não sai dela por nada Deandro, se você sair dessa faixa, Deandro, eu voo aí, filho, suas pernas, se não sai Pra onde vai? Eita, peraí Eita, peraí Continua, continua essa estrada reta Faz tantinha, ela andou assim, é santa aí? Não, é, eu não sei como ela andou tudo isso Deixa ela, mané, fecha ela depois Cede, vem por hora Cede Não sei por que, não dou fute com troca Vem pra porra Vai tombar Ai, ai, feia, feia Tô aqui de frente e ponto e capa Ô, Iago Vou te, vou te, vou te, vou te dar uma foto aqui e depois que o Manu fez, mano, que que o cara aprontou aqui Ai, véi Obrigado, véi Ô, Dani, dá F7 aí, Dani Ah, socorro, travou Meu Deus do céu Foi mal, Iago Diabo Ah, nem relou de mim, mano Não deve ser aqui, Dani Vamos fazer essa live logo, senão vai dar de doido Ele tá aqui parado ainda, buscando Da tarde, já Da tarde? Olha que voz, véi Cê viu a voz dele? Ai, Dani, cadê? Aqui, ó, aperta o tabei, mano, aperta o tabei, ô Ô, Borja, aperta o tabei, olha o nome da menina Cê viu Meu Não, peraí, eu vou chamar ela, peraí Maria, prazer, Maria Se inscreve no meu canal, foi no software, galera Não tem rua Caramba, quanto nego que tá aqui, velho, pelo amor de Deus Ninguém respondeu, mano, é que vaco, cê é louco Pra onde agora você vai? Ah, tem que esperar a menina, velho, parece que ela tá passando um batãozinho na boca do caminhão É louco Eeeh Ela da puta Ó, Dani, cadê você, mano? Tô chamando pra gravar e fica aí Eu já tô gravando Ah, então vou parar, vamos rodar o Rock, você tá de brincadeira, mano Ah, então vou parar, vamos rodar o Rock, você tá de brincadeira, mano Cê não ia pegar a carga pra cá Isso, tô com o Rock Já? Tenta aqui não, se sinta aqui esperando ser Tá, tô pegando Ué Tô pegando a carga agora Pum Ô Dani, ô Fermei, a hora que cê tá pegando a carga, Dani, que isso? Ô Thiago, não é melhor eu descarregado não, mano Mano, a sua carga é pra descarregar ali, não é? É Descarrega ali então e pega outro então, mano Descarrega ali então e pega outro então, mano Ai Dani, para atrás do meu caminhão, porque quem manda aqui sou eu, tá? Pera aí, tô descarregando Cheguei já Cheguei Oi, Iago Oi Depois que eu fizer essa viagem que ainda vai divulgar os canal lá, pode pá? Chegar a live eu ainda vai zoar total, Joe Vou chamar aquele cachorro louco lá de... Burguento Ó Dani Ó Dani, chega Ó Dani, chega atrás do meu caminhão, vou te dar uma foto aqui Cheguei Fala ali o que cê ia falar, ô Já Sinei, pô Sinei que eu culpa, né? Max Vou criar já já, mano Ô, ai agora que eu pôo Andar no levo Aí eu recupero a carga, né? Que carga? Qualquer uma, mano Pra me conversar com aquele... com aquele cara lá Ricardo Aqui lá Mano Eu tenho um amigo que ele é lá do Portugal, velho Eu tava conversando com ele, cê não entende nada que o cara fala, Diado Ô, nome dele Ah, deixa eu ver aqui, é um tal de... Calma aí, calma aí Ricardo Marcos Ah Eu tenho um, só que ela é uma... ele é... Como é o nome do cara? Meu amigo Dominique 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 Toretto? Dominique é mulher É o sobrenome dele, ô Bruno Ah tá, cê falou o nome dele é Dominique Ô Dani, quer parar de ficar buzinando pra homem? Cê tá aí, irmão? Pode a buzinar, eu deixo, eu deixo Não, fica aí que nem vai aí, mano, fica aí, fica aí, fica aí Só não pode pegar eles, mas a buzinar pode É, a buzinar pode pegar não Meu Deus, que me livre Ai Ai Meu Deus, né Ui Meu Deus Ai 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 Viado Fica aqui, fica ali, né Falei, velho, com fio, viado Não chega perto da minha traseira não, que eu não gosto não, viu Ai Uuuu Ele sobe em cima da calçada, ô Beleza Vem pro lado de mim Tio, deixa eu fazer Ai, pode sair, pode sair, mano Vou esperar sair, pode sair Peraí, peraí, vou fazer o bagulho aqui, peraí Ô, como é que cê trocou de caminhão? Como é que cê trocou de caminhão, velho? É porque eu não... Essa conta que eu criei agora, né Não, ex-vió Ah tá Não, meu Deus Marca no GPS aí Cala a boca, gente Falou de cada vez Pô, deixou o carro morrer aqui Uuuu Ô, boys Vai no seu mapa, aperta o M Lá em baixão vai tá Veneza Marca lá, mano Dá um clique lá em cima de Veneza Lá Ô, Maria Ô, Maria Gasolina Ô, Maria É Veneza Veneza É É É É É Eu tô, 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 tô Vambora, vai, Dani, vambora Vai na frente Ah, só Ah, ô, Dani, espera aí, né Ô, vira pra trás, vira pra trás, volta, volta, vira pra esquerda, mano Eu peguei errado que eu vou fazer o balão, peraí, 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 deixa passar Ó, a rua subiu, porra, peraí, peraí Peraí, 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 peraí. Ó, a Maria Silva Eu tô esperando aqui, ó, a gente anda Peraí, peraí, peraí. Ô, Maria, dá aquela força pra mim aí, galera, cê zua mano, se inscreve lá, deixa o like lá e tamo junto. o 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